Coloquei aqui desde ontem, é só que rápido eu quero tirar o rótulo, e nesse copo aqui que tem vinagre, apenas vinagre, tá submergido, aí agora eu vou tirar, pra tirar é bem simples, é só passar uma esponja daquelas de aço, palha de aço aqui, e vou fazer isso agora. E eu vou fazer agora um vaso delas, eu vou usar rejuntes, e o rejuntes saídos em água. Fiz aqui a massa, e ficou nessa consistência. Vai ficar secando aqui durante algum tempo, não sei se um dia ou dois, depois eu mostro o resultado. Enfim, secou, foram dois dias pra secar, coloquei no sol também pra secar mais rápido, esse daqui eu já tirei, vocês podem ver, eu já tirei o papel, eu usei o papel mais grosso, esse papel não é o papel comum, é uma outra gramatura, que eu não lembro agora, mas é mais grosso. Ficou assim, a EME já derrubou aqui, quebrou, vou dar uma lixada, pra enfim virar nosso vasinho. Ficou assim, a EME já está. Ficou assim, a EME já está.